Qual que é o melhor momento, você acha, pra conversar? Eu quero ter uma conversa com meus pais, por exemplo, minha família. Depende, amigo. Depende do quê? Depende do recorte. Porque, assim, a gente tá falando, por exemplo, de uma jovem da periferia que não tem como sair de casa se não aceitarem, entendeu? De quem que a gente tá falando? Quem é o LGBT que vai se assumir? Ele tem como se sustentar já se ele for expulso de casa, sabe? Eu acho que é muito mais. Você tá falando de tempo, de momento de vida. Do momento da vida. A gente tava pensando no momento do dia. Do dia. Ah, do dia. Também. Mas o da vida é importante também. De noite. Eu pensei em de noite. De noite. De noite? De noite, por quê de noite? Porque aí você dorme pra refletir mais. A pessoa que vai falar, já vai lá, sua mãe já ora, fala… Meu Deus. Sua mãe já ora. Já ali. Exatamente. Porque daí eu já converso e dá tempo da pessoa respirar. Eu acho que sempre quando for conversar, tipo, depois que você já analisou toda a forma de como vai acontecer, se vai acontecer, se não vai… O ideal é ser num momento assim que a pessoa consegue pensar. Falar, não precisa falar nada agora. Não vamos se machucar. E aí vai lá… Meu filho falou de noite também pra mim. A Fergie tem uma música assim. Seu filho? É LGBT? Meu filho é um menino trans. É pra ver que tem muita coisa acontecendo. Amor! Catu, seu filho. Meu filho. Seu filho… Quer mandar um beijo pra ele? Eu mandei, você não escuta. Eu falei, filho, mamãe te ama, nada, mamãe te ama. Toma água, tá bom? Se cuida e vai almoçar, hein? Como é o nome dele? Nara. Nara! Um beijo. Um beijo. E como foi? Ele chegou pra você? Como é que foi essa história? Ele repartiu, assim. Não foi tudo de uma vez. Ele chegou pra mim primeiro e falou… Mãe, tinha passado muito tempo. Ele falou, mãe, eu quero que você fale no pronome neutro comigo. Aí eu, tá bom. Aí depois ele passou e falou, mãe… Eu quero que você fale no pronome ele. Aí eu falei, tá bom. Aí levei ele na terapeuta, tudo. Aí ele falou, ó, faz um tempo que eu me identifico com outro menino. Não quero que você chame mais eu pelo nome morto. E é isso. Gente, eu amo a criança. Eu tive um choque. Quantos anos ele tinha? Dez. Dez anos. Tá com doze. Eu tive um choque. É muito louco, porque por mais que a gente está dentro do movimento… Eu sempre falo, como mãe… Mãe, eu sou uma mulher de sapatão. E aí quando meu filho veio falar pra mim que era uma criança trans, eu falei assim, não. Por quê? Porque eu falei, caramba, mais uma vez meu filho vai ser alvo. Eu sei qual é o país que eu estou. Meu filho já é da periferia, já é indígena, é um menino trans. Então eu já pensei… Quantos anos meu filho vai ficar comigo, sabe? Essa foi a realidade. Então eu não quis aceitar. Enquanto uma pessoa assim, né? Como você vê. Eu não quis aceitar, quando eu falo aceitar, aceitar o fato de eu estar morando nesse país, que é o país que mais mata pessoas trans, e do meu filho também ter esse recorte. Então demorou um tempão, assim, a gente passou muito no psicólogo. E agora eu falo pra ele do mundo, sabe? Eu falo a realidade. Quando ele foi entrar na escola, eu perguntei, você tem certeza que você quer que esteja lá na escola o seu nome, sua identidade, de gênero, tudo? Ele falou assim. Falei, então a gente vai na escola, a gente vai ser o apoio um do outro. Não permito que ninguém faça nada pra você. Aí tinha… Aí quando eu vou na escola, né? Eu tenho a cabeça tatuada. Aí eu vou na escola, faço um coque, vou com as minhas pitbull. Às vezes pego o carro e eu fico assim, ó. Eu vou com as minhas pitbull. Gente, eu fico assim na porta da escola. Mexe com o Nara, pra você ver. Eu fico. Mexe com ele. Eu fico pras pessoas começarem a entender que o meu filho não. Eu sei que ele vai sofrer, não vou poder proteger ele pro resto da vida. Mas enquanto ele estiver nesse ambiente que eu tô a mãe, que eu tô ali, ninguém vai mexer com ele, não. Eu já falo pra ele, ó, não deixa. Seu direito é esse, é isso que você tá. Eu já preparo ele muito, assim. Meu bebê. Me lembrou uma coisa que até você tava falando antes, quando a gente falou de aceitação de família e tal. Que eu acho que quando a gente fala, ou quando, né, um LGBTQIA+, fala com a família ou com qualquer outra pessoa. A gente sempre tem que levar em consideração que cada um tem seu tempo. Mesmo que a gente saiba assim, ah, mas você tem que respeitar, que aceitar. Mas fala, então, mas as pessoas têm um tempo. Porque ainda, né, Sérgio, é o que eu falei, se a gente um dia chegar num momento em que isso não é uma questão, ok. Mas a gente ainda vive no Brasil de 2022, Bolsonaro continua sendo nosso presidente. Então, infelizmente, por enquanto. Mas eu acho que é muito importante que a gente respeite também esse tempo. E quando eu falo respeitar o tempo, não é assim, ah, pensa aí, se levar 10 anos. Não, quando a gente fala assim, ah, fala à noite. Porque daí a pessoa vai dormir e vai refletir. Aí a pessoa vai pra terapia e vai falar, então, meu filho chegou e falou isso pra mim. Ou ela vai conversar com alguém e vai pensar. A gente tem que dar esse tempo pra que a pessoa lide. Eu falei pro meu filho, você precisa me dar um tempo pra eu mudar o pronome. Eu falei pra ele, eu vou errar. Eu sou sua mãe. Eu tô há 10 anos chamando você em um pronome, entendeu? A gente tinha toda ali uma narrativa, uma construção. Aí, assim, como mãe, pra pegar o álbum dele, ele quis que tirasse todas as fotinhas com determinada roupa, sabe? E aí deixou as outras. Sorte é que eu sempre vestia ele muito legal. Aí deixou as outras fotinhas assim. E aí eu demorei. Depois tive que falar pra minha mãe também. Minha mãe foi, gente, minha mãe é super natural. Minha mãe e meu neto, e o Nara? E o Nara? O importante é o Nara tá bem. O Nara tá bem? Eu falei, tá bem, mãe. Tá bem. Tchau.